E aí, eu sou a Agnes Mello e hoje eu vou para o mercado, olha que legal! Tá gente, eu sei que eu tô há muito tempo sem postar vídeo aqui no canal, eu peço mil desculpas, mas pra quem me acompanha, principalmente lá no Instagram, sabe que eu tô meio, né... difícil pra pensar em coisas pra gravar, em conteúdo aqui pro canal. E aí eu tinha pedido lá no Instagram pra vocês mandarem o que vocês gostariam de ver no canal e em cima disso eu ia tirar alguns conteúdos para o vídeo. E muita gente me pediu pra gravar a minha rotina. E aí eu pensei, pô, quarentena, o que eu vou gravar, né? A Icon assistindo TV e eu limpando a casa? Porque essa é minha vida, gente. E aí, como agora eu vou pro mercado, tava me arrumando e tal, eu falei, hum, legal, eu vou gravar e eu vou pro mercado com a Icon, que só tá eu aqui em casa. E pra quem não sabe, eu mudo aí de casa, agora estou morando com o meu namorado e me apanhar aqui, o papo dela ali. Enfim, aquela ali é da minha sogra, mas aqui... Ah, enfim, gente. Depois no outro vídeo eu explico tudinho pra vocês, da minha mudança e tal. Mas é isso aí. Aí hoje eu vou pro mercado e vou gravar certinho pra vocês. Vou arrumar a Icon ainda que ela tá ali me esperando, parada. Tô toda descabelada também. Eu também tô descabelada, mas ela também tá bastante, né? E faz tempo que ela não aparece aqui no canal da última vez. Ela tinha meses, agora ela tem dois anos, né, bebê? É, tá toda descabelada. O monstro? Ixi! Já arrumei meu cabelo, né? Tá meio oleoso meu cabelo, tá, né? Preciso lavar. Mas eu tô pronta. É pro mercado, né, gente? A Icon tá aqui. Vou arrumar ela aqui agora, né, bebê? Vamos arrumar esse cabelo. Na verdade, roupa até que ela tá pronta, tá bonitinha, tá vendo? Só falta o cabelo, né? Como o meu cabelo era mais pentear e tal, eu vou gravar o da Icon aqui. Como eu faço pra prender. É bem simples, na verdade. Né, Icon? Segura aqui pra mamãe. Fala, ai, meu cabelo! Ai, eu vi cabelo! Ficou bonito? Ficou? Ei, ei! Ela quer ficar mexendo no negocinho lá atrás. Enfim, vamos para o mercado. Ah, grudou aí. Uma coisa muito importante, gente. Por favor, usem máscara. Não sei se eu vou conseguir colocar a minha aqui. Ai, meu Deus do céu. Com uma mão só. Ai, peraí. Esquece. Pronto, agora sim. Então, gente, usem máscara, tá? Pelo amor de Deus, não deixem o nariz pra fora, gente. Por favor. Nem a máscara no queixo, a máscara é pra usar assim, tá? Porque se o seu nariz tá de fora, não adianta nada, por favor. E nem vem com problema de respiração, porque eu tenho e usa a máscara assim. É só por um momento, gente. Por favor. E quem tem que usar o dia todo, faça remédio de nariz, faz qualquer coisa, mas se cuidem, por favor. Até a ar que sai de máscara, já vou mostrar ela. Bom, o mercado fica quase do lado da nossa casa, fica tipo uns 15, não, nem 15. Enfim, estamos atravessando aqui a rua, aqui é bem tranquilo, então. É, tô olhando, tá, gente? Calma. Mas aqui é bem tranquilo. Que bonitinho anda. Já chegamos aqui no mercado. Agora vamos pegar carrinho pra você, né? Pra encher as nossas contas. Entramos, acabamos de passar o álcool em gel, né? Tchau. Tchau. O que que a gente precisa comprar? Chocolate. Chocolate? Você quer chocolate? Oxi. Tá bom. Enfim, o que vamos comprar? Não muita coisa, porque a gente já veio no mercado esses dias, já comprou, tipo, as coisas da casa. Agora a gente só vai precisar comprar algumas coisas que faltaram, tipo, óleo, tipo, óleo da carne, vinagre, algumas coisas assim. Bem de rotina que acontece quando eu vou em qualquer lugar que a Aiko, ela fica assim. Mãe, que isso? Né, Aiko? Olha, olha. Isso aí? Que que é isso? Copo? Não, é de colocar suco, não é suco. Né? Ó, tamo entrando no corredor de chocolate, hein? Tá feliz? Hein, Aiko? Aqui que é o chocolate? Não, aqui é salgadinho, né? Corredor de chocolate é outro. Agora eu tô indo. Qual que você quer? Sim. Esse? Não, não. Não? Salgado. Esse? Ah, não, esse não. Vamos levar esse aqui? Ai, ela gosta desse aqui. Esse? Pode ser esse? Quer levar três? É que três sai mais barato. Essa marca, ela é muito boa. Ela não é cara e, tipo, é muito boa. Eu gosto de meio amargo ou amargo. Vou levar esse pra mim. Tá feliz? Três chocolates? Três chocolates. Tá de bom tamanho? Ó, gente, o suco aqui é super indico pra vocês. Eu não tô sendo patrocinada, porém, muito bom, gente. Suco de uva natural. Não é bem natural, mas, enfim, né? Mais natural possível. Né, Aiko? Você gosta? Então, beleza. Lembra que eu disse que o óleo tá caro? Essa prateleira, essa prateleira, aquela prateleira e a outra lá. É tudo da mesma marca de óleo. Ai, ai. Vou ter que levar desse mesmo, né? De vinagre, Aiko. Gosta? Tô falando de chocolate, nem sabe o que é vinagre. Tô falando de chocolate. Tô falando de chocolate. Ei, chocolate. Tô falando de chocolate. Uma coisa que a gente comprou o outro dia foi chá. E eu tomo chá, tipo, toda, toda a noite. E eu tomo muito de, como é que fala? É, hortelã. Nossa, é muito bom. Eu vou comprar também. Tá acabando, então tem um. Eu fiquei desesperada. Meu Deus, eu preciso ir pro mercado comprar chá. Tem outros também, tem de camomila. Tem um monte, mas eu só tomo praticamente de hortelã. E Aiko tá ali conversando com o chocolate. Aiko já jogou ali no carrinho, ó. Aê. Fala, aê. Se anima, garota. Ei, menina. Mas que precisa comprar? O que a mamãe falou? Vai colocar o... Ó, finalmente largou o chocolate. O que a gente precisa comprar? Mamãe, mamãe. Oi. Ah, não. Você nem come isso aí. O que a gente precisa comprar, que eu tinha falado? Hein, Aiko? Pão. Pão. A gente compra o pão de forma, porque eu gosto de fazer lanchinho, né? E tal. E esses dias eu comprei, mas fala, peixe peru e tal. E a Aiko adora. Enfim, eu compro mais pão de forma mesmo. Então, tá, agora eu vou pegar a uva. Não tava na minha listinha de compra, porém, vou pegar porque acabou hoje. Mas eu não sei se é que eu gosto, que eu gosto da sem caroço. E a Aiko também, né? Porque ela só pega e enfia na boca direto. Não sabe qual é a sem caroço, é essa aqui que ela é mais compridinha. Geralmente ela é mais compridinha. É isso, eu amo essa uva. Não, não pode abrir agora, não. Vamos pagar primeiro, tá? Tá bom? Fala alto. Fala alto, tá bom? Tá bom. Isso. Bate aí. Vai, Toquinho. Aqui. Vai. Isso é só. Como eu disse, eu não ia comprar muita coisa, porque a gente já fez compra da semana, né? Que, na verdade, nem dura a semana toda. Mas é isso. Foi essas coisas que faltou ou que a gente acabou esquecendo de comprar. Agora a gente tá aqui na fila já. A moça do Cátio tá pensando que eu tô filmando ela. Mas, enfim, a gente tá aqui na fila. Fila, na verdade, a próxima sou eu. Então, o cara só tá pagando. Chapéu. Que chapéu? Chapéu. Que chapéu? Chapéu. Aonde você tá vendo chapéu? Acabamos de sair do mercado. Quer dizer, estamos aqui ainda, mas, enfim, né? Saímos lá de dentro. E estamos indo pra casa. Aqui eu trouxe a minha sacola pra colocar as pontas. Façam isso, ajuda o meio ambiente, né? E... Ai, que tá aí, ó, andando. Sobre as pedras, né? Jesus andou sobre a água. Ai, que anda sobre as pedras. Ó, cuida com o carro, menino. Vai pro canto. Acabou a pedra. Agora vai pro canto. Cantinho. Da mão. Estamos chegando em casa já. Na verdade, chegamos e ia ficar aqui andando na rua. Ô. Ô. Vamos atravessar a rua pra ir pra casa? Aiko. Ei. Ó, nem tinha um pra mim. Agora sim, estou em casa. Aiko finalmente decidiu atravessar a rua. E, gente, sempre que for tirar a máscara, ó, tira por aqui. Tem muita gente que tira por baixo. E lavem a máscara, tá? Porque sempre tem que lavar toda vez que vocês usam. Tem muita gente que não sabe disso. Meu namorado não sabia no comecinho. No comecinho mesmo. Todo mundo começou a usar máscara, ele não sabia. Então já estou informando aqui pra todo mundo que não sabe disso. E, enfim, gente, agora eu vou voltar pra minha rotina normal de quarentena. É, agora também eu vou guardar as compras. Enfim, é isso. Se vocês quiserem uma rotina de casa também, durante quarentena, né, no caso. Porque em casa, quando não é quarentena, a gente sai, a gente faz outras coisas também. Mas se vocês quiserem uma rotina da quarentena, né, do que eu estou fazendo no momento, todos os dias da minha vida. Comentem aqui embaixo, me falem se vocês querem e tal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam nas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigada por assistir. Deixa o like, viu? E se inscreva no canal. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!